Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demora a passar Muitas vezes não consigo os teus planos entender Mas consigo confiar sem compreender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti De medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário para te amadurecer Depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei do amanhã Então recebe o abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti 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 em ti!